Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar E mandou te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não entendo O meu próprio agir O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo Não entendo O meu próprio agir 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 Espírito Espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu Não entendo O meu próprio O meu próprio agir Sento a graça O que seria De mim De mim Não entendo O meu próprio Agir Sento a graça O que seria De mim De mim Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Em meu ser Militam carne E espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe E não existe bem Nenhum Em mim Apenas o pecado Não existe Mas eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina Tu me dás a paz Que recebe Todo entendimento humano E quando planejo Me mostras Que é bem melhor O teu plano Com misericórdia Com misericórdia Me cobres Derramando graça A mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei Que só tens Pensamentos Ditais Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar Sem olhar Para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está Sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor É esse Graça Incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade É boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus não falha Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, Ele não falha, não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Vem o meu socorro sim Eu quero visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Algo novo Algo novo Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito muito Eu quero viver Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem, reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Jesus Essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 A CIDADE NO BRASIL Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Fazer ruídio Pra falar do seu amor a este mundo sem luz Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Oh, 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 oh Sobre o meu Brasil Oh, 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 oh Filho, eu estou contigo Oh, 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 oh Em silêncio estás Já não ouço Tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz? Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouve, ó Senhor 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 Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve Eu não me calai A voz escutei Filho, eu estou contigo Eu não me carei Tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Me ouvir o Senhor 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 Tchau, tchau. Quero andar pra sempre em seus caminhos, contemplar a cada dia a sua formosura. E te agradecer de todo o meu coração, por ter preenchido o vazio da minha alma. E me deste o direito de conhecer a Tua luz. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Que eu nasci pra Te amar, que eu nasci pra Te adorar. Não vivo mais sem Sua presença em meu viver. Sem Ti eu não sou nada, sou um peixe por água. Sem Ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus. Desde o dia em que eu Te conheci. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Que eu nasci pra Te amar, que eu nasci pra Te adorar. Não vivo mais sem Sua presença em meu viver. Sem Ti eu não sou nada, sou um peixe por água. Sem Ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus. Estou apaixonado por você, Jesus. Desde o dia em que eu Te conheci. Sem Ti eu não sou nada, sou um peixe por água. Sem Ti eu não sou nada, sou um peixe por água. Sem Ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus. Desde o dia em que eu Te conheci. Desde o dia em que eu Te conheci. Desde o dia em que eu Te conheci. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando o destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Pedra e João Pedra e João Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Desde o ventre de sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Do tempo chamado Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali ia passar O coxo vendo Começou então gritar Me deu uma esmola Pra eu me alimentar Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata nem ouro Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus No nome de Jesus A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre Com o milagre Ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do Seu Filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome dele Foi em nome dele Que o cego enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Eu podia ser melhor E fazer valer a pena Na sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado Muito mais Mas Mas só me diga Que como filho Eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço Eu não mereço O teu favor Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você Cuidava de mim A sua graça A sua graça Me constrange Me diminui Me faz O equão pequeno Sou o equão abençoado Pelo teu amor Eu fui Eu fui Eu podia ser Melhor E fazer valer a pena A sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado Muito mais Mas Mas só me diga Que como filho Eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço O teu favor Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você Cuidava de mim Cuidava de mim A sua graça Me constrange Me diminui Me faz O equão pequeno Sou o equão abençoado Pelo teu amor Eu fui Eu não Eu não Mereço O teu favor Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você Cuidava de mim A sua graça A sua graça Me constrange Me diminuir Me diminuir Me faz O equão pequeno Sou o equão abençoado Pelo teu amor Eu fui Eu fui Eu podia ser Melhor E fazer valer A pena Sua morte O sangue Que você derramou Eu podia ter valorizado Muito mais Música Bendice Minha alma O Senhor Bendice Bendice Minha alma O Senhor Por tudo Que te aceita Em minha vida Bendice Minha alma O Senhor Meu coração Alegre Está Pra sua voz Ouvir Senhor E pra te adorar Meu coração Alegre Está Pra sua voz Ouvir Senhor Neste lugar Eu te agradeço Eu te agradeço Seu amor Pela Tua Graça Pelo Teu Favor Eu te agradeço Pelo Teu amor Que jamais Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Bendice 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 Ór Alegre está Pra tua voz ouve, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Seja aqui onde for Eu nasci pra mim Eu nasci pra mim Eu nasci pra mim De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim ungir Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Em línguas estranhas Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro? Meu socorro vem do céu, meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões Ele foi com José, naquela prisão Com Sadraque e Mesaque, a B de negro Naquela fornalha, com ele estava Deus Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras, não, não A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Guarda fiel, meu guarda fiel Guarda fiel, é o Deus de Daniel Guarda fiel, meu guarda fiel Guarda fiel, é o Deus de Israel Ele é o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Está machucando, mas também está te ensinando Então, toda promessa tem De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha a calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Não sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Ai, 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 ai Todo ser que vive, louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó com tudo que há em mim Conversarei que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Teu santo nome Por o ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo um pó com tudo que há em mim Conversarei que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Teu santo nome, Jesus E todo ser confessará E todo ser confessará Louvado, louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome E todo ser confessará Louvado seja o teu santo nome Louvado seja o teu nome Teu santo nome, Jesus E todo ser confessará E todo ser confessará E todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome, Senhor E todo ser confessará Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Tudo ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang Ou Big Bang Pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio Encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência Sabedoria E poder Oh, dá-me De beber Na água Da fonte Da vida Antes Que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus E se duvida Eu 魚 Ninguém 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 Na água da fonte da vida Antes que o leite houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do que em ti é o ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rogam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer O que fazer O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar Quando Deus não responde É adorar É adorar Quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe volta tudo Quando lhe volta tudo Meu desejo é te colher Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero ouvir O som do céu eu quero ouvir Igreja, igreja Sua presença eu quero ouvir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus A tua presença eu quero ouvir A tua presença eu quero ouvir Eu amo a tua presença eu quero ouvir Eu amo a tua presença em mim Eu amo Eu amo a tua presença em mim Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo A tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o seu amor ele é para mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim Mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz avala seu amor por mim A cruz avala seu amor por mim Mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Enfim Come soor por mim Me abala seu amor por mim E aqui meu amor por mim